Eu quero explicar uma coisa para você em relação a esse tema de como conseguir o primeiro cliente. Eu trouxe esse tema de aula de como conseguir o primeiro cliente porque eu, quando trabalhava no mercado corporativo, eu nunca tinha imaginado que um dia eu pudesse abrir mão de uma profissão que eu já tinha há oito anos, para mim eu ia me aposentar no mercado hoteleiro como eu tinha feito. Eu nunca imaginei que depois de oito anos eu pudesse mudar completamente a minha vida profissional, fazendo algo completamente inesperado, só que algo que eu amo, uma coisa que eu gosto. Sempre me conectei com arte, sempre me conectei com culinária, sempre foram duas paixões e, na verdade, a cozinha era até um hobby, um momento de descontração, um momento de prazer, um momento de receber amigos em casa e nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia eu pudesse ganhar a vida conectado com esses dois universos que são a minha grande paixão, a arte e a culinária. Como é que eu poderia um dia perceber que a minha paixão poderia virar dinheiro? E é isso que eu quero trazer para você, a ideia de que o que você faz hoje não significa que é para sempre. Se por um acaso você não gosta da sua profissão, está frustrado com o quanto você é remunerado, acha chato a sua rotina, ou se não, você não está empregado, não conseguiu nenhuma oportunidade de emprego, naqueles empregos clássicos, CLT, puxa, você é isso, você é aquilo. Existem muitas outras profissões na internet que não estão sendo ensinadas na escola, não estão sendo ensinadas de cursos técnicos e estão sendo pouco faladas e muita gente nem conhece. E eu estou aqui para apresentar para você como que a arte e a culinária gerou uma série de oportunidades no mercado que está em grande crescimento e remunerando muito. Então eu que, na verdade, nunca imaginei que um dia eu pudesse sair desse trabalho que me deixava frustrado e fiquei oito anos fazendo uma coisa que não me deixava realizado profissionalmente, eu consegui mudar de vida. Então é importante você assistir até o final esse vídeo para você entender como que você consegue o seu primeiro cliente com criação de conteúdo culinário. Mas que você também entenda que essa não é a única oportunidade. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo para você entender aonde você está entrando e ver que tudo que a gente ensina aqui na escola não é brincadeira, é sério e pode transformar a sua vida e eu diria que pode transformar a sua vida para sempre. Então vamos começar agora com o nosso conteúdo e a primeira coisa que eu quero que você entenda, você precisa entender, é que todo mundo começa do zero. Eu sei que às vezes você fica, puta, mas nossa, eu nunca fiz isso antes, eu não sei tirar foto, eu não sei fazer vídeo, meu celular nem é tão bom assim, eu não tenho nem o equipamento certo, nunca tive criatividade, nunca, cara, você pode estar desconectado de tudo. Mas eu quero que você entenda que todo mundo começa do zero. Inclusive eu comecei do zero. Não sabia tirar foto, não sabia fazer vídeo, achava que não tinha criatividade, era totalmente travado para criar alguma coisa. Então todo mundo dá um primeiro passo, ninguém começou fodão em alguma coisa, ninguém começou especialista em alguma coisa, as pessoas se desenvolvem. Então coloca isso na tua cabeça. Na rede social você não chega dominando, ninguém nasce entendendo de rede social, ninguém nasce especialista em criar uma estratégia para vender e tudo mais. Tudo isso se constrói, tudo isso é treinável e tudo isso começa do zero. E eu estou falando sério, eu demorei oito anos para perceber que eu poderia aprender algo novo. E quando a gente fala de internet, é tudo muito rápido. Não é assim, nossa, eu preciso estudar quatro anos para começar a entrar no mercado de trabalho como estagiário. Não, é rápido. Aprendeu a habilidade, você está pronto para vender. É isso, ponto. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa não é que você precisa entender. É uma coisa que você deve se ligar. Essa segunda coisa, eu acho que você já percebeu, mas às vezes assim você não leva tão a sério. Você já percebeu que o mercado digital, ele já é mais frequentado do que o mundo físico? Ele já é, isso é uma realidade. Só que a única forma de comunicação no mundo digital é através do conteúdo. Você se comunica publicando vídeos, você se comunica publicando fotos, Você se comunica através de textos, você se comunica através de música. Isso que é a base da comunicação através do digital, porque está todo mundo através de uma telinha. Então é através dessa tela que você vai compartilhar o conteúdo que você produz. E a partir disso você começa a se conectar com pessoas. E é isso que vai tornar algo tão valioso para você. A conexão com pessoas. Puta, Beto, mas pessoas, eu tenho 20 seguidores no meu perfil. Eu não tenho pessoas para me conectar. Mas é aí que está a mágica. O conteúdo, ele serve para criar, construir uma audiência do zero. E não só trazer seguidores, mas trazer seguidores engajados com o teu perfil. Então se hoje você tem um restaurante, você precisa trazer seguidores engajados. Que vão se tornar clientes, que vão se tornar fãs do seu negócio. Se hoje você está começando algo do zero, você precisa construir uma audiência do zero. Para que essa audiência comece a ficar próxima do teu trabalho. E você ganhe relevância, você se torna autoridade. Ah, Beto, mas eu vendo um produto. Beleza, como é que você torna o teu produto valorizado? Como é que você torna ele um produto desejado? É através do conteúdo. O conteúdo é a base da comunicação. E quando a gente fala em 2023, daqui para frente, a internet tendo tanta relevância assim, e a forma de comunicação através do conteúdo sendo tão relevante, pode considerar que essa habilidade que eu vou ensinar para você, do criador de conteúdo durante toda a temporada do programa CCC, vai ser o bem mais valioso que você vai ter nas suas mãos para poder fazer aquilo que você quiser através da internet. Eu diria que a criação de conteúdo é como se você falasse o idioma da internet. Imagina que você vai para os Estados Unidos e não sabe falar inglês. É a mesma coisa que você está na rede social querendo construir alguma coisa, só que você não sabe criar conteúdo. Você não sabe falar a linguagem da internet. Então a gente está aqui justamente para desvendar esses mistérios e descomplicar. tornar esse aprendizado democrático para todo mundo que está começando, independente da idade, independente da capacidade intelectual, independente daquilo que você tem de conhecimento hoje. Nós estamos começando completamente do zero e a gente vai construir junto isso. E vai ser bom demais. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. E aí